Agora tá tudo mais fácil, senhores. No meu tempo que era difícil, vocês tinham que ver como é que foi o meu CFC. Marcha de 24 quilômetros do quartel até o campo, correndo. A gente fez em 3 horas, com mochila, capacete, fuzil, mag, ponto 50 e pistola. Ah, e tinha 12 também. Aquele tempo foi difícil. E detalhe, o sargento não deixava beber água, não. Guerreiro, pra você ter noção, o solado do meu coutume soltou. Antes de eu chegar no campo, tive que fazer o campo descalço. Isso mesmo, senhor, descalço. Vocês têm noção. E isso foi só o começo. O meu campo foi 8 dias de campo. 1 litro de água por combatente e 1 refeição. Dormir? Ninguém dormiu no meu campo não, guerreiro. Nem o sargento dormiu. Vocês têm noção. Aquilo lá foi campo, viu? Eu mereci sair cabo. Vocês aí não. Vocês aí saíram cabo porque jogaram divisa pra cima, pô. Estão jogando divisa pra cima, quem pegar sair cabo. Na minha época não, pô. Na minha época eu tinha que fazer o campo ralado, sofrido, pra ver se sair cabo. Hoje em dia não. Jogou a divisa pra cima, quem pulou mais alto pegou sair cabo. Hoje em dia tá um mel, pô. Tá um mel. Acabou o exército. Ô cabo James. O sargento Yante mandou informar que amanhã tem marcha de 24 km. Armado e equipado, ok? Como é, guerreiro? Você tá maluco? Tá doido? Tá pisculuto das ideias? Marcha de 24 km. Ele tá maluco. Oito anos de exército já, guerreiro. Antigo demais pra fazer marcha. Não vou não. Caguei. Ô cabo James. O capitão mandou informar que amanhã tem TAF, viu? Como é, guerreiro? TAF? Guerreiro. Oito anos de exército já, guerreiro. Não tem TAF pra mim mais não. Acabou, pô. Acabou. Oito anos de exército. Não faço TAF mais não. Sonda aqui, pô. Ô cabo James. O senhor foi escalado pra missão da dengue amanhã. Missão da dengue, guerreiro? Missão boca-pôde dessa? Guerreiro. Oito anos de exército já. Não pego missão boca-pôde mais não. Só pego missão boca-boa. E tem que ter diário ainda. Ô cabo James. O sargento tá chamando o senhor pra formatura. Como é, guerreiro? Formatura? Guerreiro. Oito anos de exército já, pô. Antigo demais. Melhor, faz o seguinte. Manda o coronel colocar a tropa em forma lá e apresentar pra mim. Vai. Oito anos de exército já, pô. Tá achando que eu participo de formatura? Ô cabo Enzo. O senhor viu a escala lá? O senhor tá na guarda amanhã. Guarda? Pelo amor de Deus. Sério, Marcos? Caraca, tem alguma coisa errada aí, véi. Tem dois anos que eu sou cabo e tô na guarda até hoje. Meu lugar não é na guarda não, pô. Meu lugar é na vila. Tem alguma coisa errada aí. Pessoalzinho aqui. Ah, cala a boca aí, cavate tomando seu. Pessoalzinho aqui. Quem tá aqui dentro tá errado, viu? Bora, bora, bora. Ah, cavate tomar banho. Ô guerreiro, você me respeita, viu? Eu sou cabo. Ah, respeita a minha caceta. Gente. Que guerreiro abusado. Como é, guerreiro? O que que você falou aí? Não foi com o senhor não, cabo. Foi com outro recruta aqui. Foda-se, guerreiro. Eu não gostei do seu tom de voz. Toma aqui seu FTD. Hop. Tá olhando pra mim por quê, guerreiro? Não gostei do seu olhar não. Toma aqui seu FTD. Hop. Tá indo pra onde? Sargento de ação? Aproveita e leva seu FTD. É. Até que você tá bem apresentado. Mas a sua lata tá bem judiada. Toma aqui seu FTD. É Sérgio Fiura. Hop. Presta atenção aqui, senhores. Vou dar um ensinamento pra vocês levar pra vida toda, na vida militar de vocês. No exército é assim. Quem caga, vence. Entendido, senhores? Quem caga, vence. Nem sempre vence, mas vence. Entendido, senhores? Ó, ó. Você não fala mal de sargento, não. O melhor sargento que temos aqui no quartel. Só puxa saco mesmo. Puxa saco com orgulho. Gosto demais de sargento. Ó. Você lava a sua boca pra falar do tenente, viu? É o tenente mais gente boa que tem nesse quartel aqui. Você lava a sua boca. Como é, guerreiro? Você tá falando do sub, da subtenência? Guerreiro, o sub é a sub mais gente boa que tem aqui nesse quartel. Você lava a sua boca pra falar do sub. Você lava a sua boca. Eu vou te dar um tapa na cara. Como é, guerreiro? Você tá falando mal do coronel? Do comandante do quartel? Guerreiro, você lava a sua boca pra falar do coronel, viu? Antes do coronel chegar nesse quartel aqui, nem chover chovia. Depois desse coronel tá chovendo todo dia. Graças ao bom coronel. Obrigado, coronel. Com licença, coronel. Coronel, pergunto ao senhor aqui. Se o senhor precisar de alguma coisa, pode me chamar, viu, coronel? Qualquer coisa, viu, coronel? Qualquer coisa. Pode me chamar a qualquer momento. Brasil, permissão.